Augusto, eu não posso deixar de perguntar o seguinte, eu acho que nós dois aqui, a gente tem que ser fazendo uma análise muito fria, você ia comentar algo? Não, aqui não tem pergunta proibida, e aliás não adianta, eu sei o que você faz. Vamos lá, eu acho que a gente tem que também lidar com o fato que se a gente for analisar objetivamente os últimos anos, com o crescimento explosivo que a Jovem Pan teve, que você teve uma estrada longa lá, eu também protagonizei alguns episódios emblemáticos, nós dois somos duas pessoas que pra sempre vamos ter cravado nas nossas respectivas biografias, termos ido às vias de fato, em diferentes contextos. Mas nós dois, por acaso, em contextos completamente diferentes, eu com o atual deputado estadual Tommy Abduch, você com o jornalista americano Glenn Greenwald, a gente protagonizou aquela situação constrangedora. Mas você também tem um papel que te credenciaria o Oscar de quadro juvante na do Glenn Greenwald, foi você quem apartou, foi você quem apartou, isso daí foi fantástico. Mas dessa eu tava, eu tava na primeira. Eu tô com aquele olhar de quem vê dois loucos ali, ou pelo menos um, que era eu. Mas eu quero te perguntar sobre isso exatamente aqui, porque tem uma expressão da Força Aérea Brasileira que é o fragor da disputa, né? Agora, longe do fragor da disputa com uma visão mais branda, muitas pessoas da direita brasileira, ou pelo menos que assim se identificam, hoje em dia reconhecem algum valor na atuação jornalística do Glenn Greenwald, que tem tentado fazer, ir contra a ortodoxia da mídia esquerdista e tentar dizer que esses avanços do STF, por exemplo, são absolutamente ilegais e tem, ele tem sido mais macho que muito heterossexual aí. Você concorda? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Você se arrepende do que aconteceu, se não, por quê? Eu acho sim isso. E como é que você vê a atuação dele no momento? Te dá hoje a... A verdade que eu sinto, né? Que é, como eu disse agora, a verdade é uma só. É assim que eu penso que eu sou personagem também, o outro não é obrigado a chancelar o que eu estou dizendo. Porque ele tem os sentimentos dele e os valores dele. Você cresce no interior aprendendo o seguinte, certas palavras não podem ficar sem uma reação à altura. A pior das palavras é covarde no interior. Eu não sei o que significa coward para alguém que fala o inglês aí, não sei, nos Estados Unidos, se isso... Imagino que não seja muito diferente. Deve ser muito diferente. No interior, você era obrigado a reagir e você, desde moleque, você reage fisicamente se a coisa não para. Eu disse ao Glenn, porque eu errei ao brincar com um assunto que era sério e eu não consegui ser apenas irônico e brincalhão. Eu jamais, quem me conhece sabe disso, eu jamais ia desejar que o juizado de menores interferisse na vida de um casal, como era o casal formado por ele e pelo marido que morreu... Falecido David Miranda. Falecido deputado David Miranda. É evidente que não. Eu estava querendo criticar o Glenn, com dureza, e também não gostava do que... não concordava com o que dizia o... A atuação da Vaza Jato. É, e aí o que aconteceu em decorrência, sobre tudo, e aí disse o seguinte, pô, se um só lida com textos roubados, se o outro só se dedica ao PT em Brasília, só ao PT, não me lembro o partido, em Brasília, quem é que vai cuidar das crianças e tal? O juizado de menor precisa ver isso aí e tal. Eu queria brincar e fui infeliz, fui infeliz. Ele tinha razão em ficar irritado e tal, mas eu expliquei pra ele, olha, foi ironia, tal, 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 pegou mal. E disse a ele que a palavra que ele usava era muito forte, covarde. Aí me vem o Pânico, que você conhece melhor que eu, e faz o seguinte, me vem a produtora do Pânico, essa é a verdade, e disse, olha aqui, na véspera, o Tutinha pediu pra você participar amanhã do aniversário do Pânico. Não era, eu não sabia. Eu fui informado assim. Não me disseram que o Glenn participaria. O Glenn foi convidado, eu soube depois, e não disseram a ele que eu estaria presente. Eu chego no dia, tô subindo pra participar do Pânico, porque eu não estaria desde o começo, e no elevador encontro o Tutinha. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Porque era muito cedo. Eu falei, atendendo a tua ordem, tô indo pro Pânico. Ele falou, eu não dei ordem nenhuma. Eu achei estranho. Eu entrei na sala, já estava sentado o Glenn ali. Eu não sei se você viu, você tava ali perto, mas eu fiz um sinal pro Emílio Surito, que apresenta o programa, que tava apresentando, e eu falei, olha, me põe pra lá. Só tinha aquele lugar pra sentar. Os convidados ficavam ali. Exatamente era aqui, essa diferença. Falei, pô, tá mal parado isso. Quando o Glenn me viu, ele ficou evidentemente irritado. Eu fiquei ali perplexo. E vendido ali. E procurei na primeira pergunta, ele nem teve primeira pergunta. Não, escalou logo de cara. Ele já saiu batendo e foi pro covarde. Aí, eu realmente reagi como reagem os moleques da minha geração. E era o que me restava, mas eu sabia que seria um mau momento, porque eu acho que o convívio dos contrários é uma regra da democracia. Acho que tudo pode ser conversado. Eu já lembrei de tempos da infância e fui pra ali. Eu acho, eu não faria diferente, confesso, não faria diferente, porque eu sei... Certas linhas que não se cruzam, da tua visão. Pronto, só isso. Na tua visão. Tanto que vieram, quando eu estava ali, você apartou a briga, me tiraram, saí e o Tutinho falou, eu não sabia que você era louco. Eu falei, eu não sou louco, Tutinho. Vocês é que são loucos de criar uma situação dessa aqui. Porque vocês gostam da briga, mas certas brigas podem degenerar no que aconteceu aqui. E aí, eu fiquei com esse negócio que se você aperta lá no... Você vai pro Google, Augusto, não é ponto. Entrou pra sempre no anedotário nacional. Mas olha, eu não sou... Eu sou conhecido como conciliador. Eu sempre conciliei, sempre tive temperamento conciliador e fui candidato e me elegi, fui candidato ao cargo e me elegi presidente do Grêmio, do Colégio e presidente do Centro Acadêmico, Lupe Cotrim, da Escola de Comunicações e Artes, como candidato único. Só é candidato único quem concilia. Conciliação é da vida. E a atuação atual, presente do Grêmio? A atuação atual do Grêmio mostrou que nós não tínhamos motivos para brigar. Ele é capaz de ver coisas que eu também sou capaz de ver acontecendo na minha aldeia, ali. E ele está vendo a verdade. Ele está certo. Ele está defendendo a lei. Não é correto. E eu, olha, eu defenderia as posições... Sempre defendi outras posições que não convinha no momento. Quando decretaram as cinco, eu estava na presidência do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, depois de ter sido eleito terceiro vice, porque acima do terceiro vice, todo mundo tinha sido preso em Ibiúna. Então, assumia a presidência. Falava todo dia no refeitório. Imagina como eu era conhecido como chato. Companheiros! Vem o AI-5. O AI-5 veio no dia em que nasceu o ministro Alexandre de Moraes. 13 de dezembro de 68. É sério isso? É. Ele nasceu no dia do AI-5. Às vezes dá até destino. Está brincando. É sério isso? Eu digo sempre o seguinte. No dia em que o ministro nasceu, eu estava combatendo o AI-5. Eu não preciso que me ensinem como é boa a democracia. Eu jamais apoiaria um golpe de Estado. E acho que o que aconteceu em Brasília, em janeiro, por exemplo, que se prenda todo mundo que depredou. Mas não se prenda em vão. Não se prenda inocentes por tanto tempo. Deve haver. Inocentes. Veremos.